Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo O vídeo de hoje vai ser no site da Dafit, já fiz aqui outros provadores nesse site E é um dos sites assim que eu amo, então sempre eu procuro compartilhar com vocês aqui algumas peças A maioria das peças que eu vou mostrar aqui hoje estão na promoção, que eu sei que vocês gostam aí de uma liquidação Então estou aproveitando que a maioria dos sites estão dando bastante desconto aí Estou aproveitando para fazer esses provadores aqui, mostrando mais essas peças mais baratas Eu espero que vocês gostem desse vídeo, quero pedir para você que não é inscrito ainda Aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal, é só clicar no botãozinho vermelhinho aqui embaixo Está rolando sorteio lá no meu Instagram, então aproveita, vão lá no meu Instagram, vou deixar aqui na tela Vão lá para vocês poderem me seguir e também participarem aí do sorteio Vou começar mostrando para vocês aqui alguns macacões, porque eu sou a louca do macacão Adoro essa peça, peça única, é muito prática, então sempre compartilho aqui com vocês E olhem só esse daqui como está lindo! Olha só essa cor, esse tom de vermelho está muito perfeito Adorei esse decote dele em V, ele tem essa amarração aí na frente Que deixa a peça mais próxima do corpo, na verdade desenha mais o corpo, né? Essa amarração aqui Ele está custando R$159,90 Antes da promoção ele custava R$229,90 Esse daqui é da Amaro Para quem não sabe, a da Fit vem de outras marcas Então esse primeiro aqui é da Amaro Esse outro macacão aqui É um macacão assim bem estiloso, eu achei essa peça bem elegante Uma peça assim estampada Eu adoro essas peças que o fundo da estampa é nesse tom preto Porque visualmente parece que a gente fica mais magra Esse daqui também é de manga comprida, tem esse decote maravilhoso Esse daqui está custando R$139,90 A marca dele é a Les Aless E antes da promoção ele custava R$469,90 Um desconto bem legal Agora está custando R$134,00, né? Outra peça que eu achei linda Na verdade eu amei a cor desse macacão Olha só essa cor como está perfeita Esse tom de roxo bem, bem clarinho Na verdade um tom assim de lavanda Esse daqui também tem essa amarração aí na cintura E ele é nesse modelo ponta cor Esse daqui é da Chata de Galocha Para quem não sabe, né? Chata de Galocha é uma blogueira Ela tem um canal aqui no YouTube também Esse daqui está custando R$109,90 Antes da promoção ele custava R$199,90 Olhem só esse macaquinho Como está bonito, como está perfeito Nesse tom mais claro aí Essas cores mais claras Esse tom branco passa suavidade Passa leveza aí para os nossos looks Esse daqui tem um cinto aí Está vendo? É um cinto assim mais grosso Essa fivela dele é uma fivela que vem capada aí Amei, amei essa peça Ele é um comprimento dele, é mais curto, né? Na verdade esse modelo dele é um modelo de short e saia, né? No macaquinho Esse daqui está custando R$94,99 Antes da promoção ele custava R$179,90 Ele também é da Chata de Galocha Agora pirem comigo nessa saia midi Eu amo estampa de animal print Esse daqui de onça está muito, muito linda Nossa, amei essa saia Ela tem essas pregas aí, né? Que deixou a saia um pouco mais rodada Ai, eu acho lindo esse efeito, sabe? É uma saia midi, o que dá mais elegância para os nossos looks Essa daqui está custando R$91,89 Antes da promoção, deixa eu olhar aqui Ela custava R$108,00? Ela custava R$108,91 Essa daqui não está com aquele descontão Mas tipo, é uma peça bem, bem linda Outra saia que eu achei muito, muito linda é essa daqui Essa daqui é da Amaro Ela está custando R$109,00 Antes da promoção ela custava R$179,00 E agora o valor dela é R$109,00 É uma saia nesse comprimento midi O material dele é um material de viscose Gostei muito porque ali no final tem tipo uns babados, sabe? E também amei essas cores Umas cores assim, bem cheguei Uma cor assim, bem alegre Adoro peças assim Agora quero compartilhar com vocês esse cropped aqui É um cropped branco, um cropped assim, mais básico Eu gosto de ter essas peças básicas assim Porque é fácil de montar aí looks, né? Essa daqui está custando R$29,90 Antes da promoção ele custava R$49,90 Olhem só essa blusa aqui como é uma blusa linda Essa daqui também é da Amaro Ela tem essa golinha alta Na verdade isso aqui não é blusa, é um cropped, tá? Ela tem esse recorte cruzado Amei, amei essa peça Eu gosto de peças com essa gola alta Deixa o look assim mais elegante Essa daqui está custando R$69,90 Antes da promoção ela custava R$99,90 Agora, olhem só essa blusa aqui como está uma blusa linda Gostei dela porque ela fica nesse caimento assim, sabe? Tipo ombro a ombro Amei muito Essa estampa também, essa mistura de azul Com a mistura de roxo Com esse tom branco ficou bem lindo Um cropped assim mais para o verão na verdade Outra blusa que eu amei Essa blusa aqui, esse modelo na verdade de blusa Combina com qualquer peça que a gente já tem no guarda-roupa E esse vermelho, né? Dá o chão que precisa no look Amei essa peça O caimento dela ficou perfeito no corpo da modelo Olha só as mangas bufantes Como ficou linda, linda Ah, eu adoro peças com mangas bufantes Porque se a peça já tem essa manga bufante Você não precisa colocar muita coisa no seu look, né? Porque o chão já está naquelas mangas ali Essa daqui está custando R$98,90 Olhem só essa calça aqui É uma calça mais colorida Nessa pegada aí, alfaiataria Essa daqui é da Coaching Ela está custando R$139,90 Antes da promoção ela custava R$199,97 Outra calça que eu achei linda Que é uma calça super fácil de fazer combinações É essa calça aqui, pantacor Ela tem uma textura, né? É uma calça preta O valor dela R$84,99 Achei uma peça assim bem barata Antes da promoção ela custava R$109,90 Essa modelagem de calça aqui É a minha preferida Nessa pegada, alfaiataria Está vendo que é uma calça clochar Ela já vem com essa faixa aí, né? E essa cor Essa cor está maravilhosa Eu estou mostrando muito para vocês Essas peças assim Desse tom vermelho Desse tom vinho É porque, gente Eu estou me apaixonando Eu também estou querendo adquirir Só que, quando eu olho a numeração Não tem a minha numeração Igual essa daqui Tem o tamanho 42 E tem o tamanho 44 Os outros tamanhos já esgotaram Estou com dificuldade, tá? De achar a minha calça vermelha Estou louca para comprar uma calça vermelha Mas, enfim Essa daqui é da Amaro Ela está custando R$119,90 Antes da promoção Ela custava R$199,90 E como eu falei Só vai ter o tamanho 42 E o tamanho 44 Esse foi o nosso provador aqui de hoje Eu adoro esse site da Dafit Mas eu estava olhando aqui A Dafit não está dando frete grátis Nossa, antes quando eu comprava Tem um tempinho que eu já não compro lá Mas quando eu comprava Era tudo frete grátis Eu não sei se agora com a pandemia Eles tiraram esse frete grátis Particularmente eu não gosto de pagar frete Comenta aqui para mim Se vocês é da turma Que não se importa em pagar frete Ou se vocês é da turma Que não gosta de pagar frete De jeito nenhum Eu não gosto de pagar frete De jeito nenhum Mas, enfim Comenta para mim também Qual dessas peças vocês mais gostaram Quero agradecer vocês Por terem me assistido Você que não é inscrito ainda Aproveita Se inscreva aqui no nosso canal Já deixa o like Me siga no Instagram Beijão para todas vocês E fiquem com Deus